Ah, meu Deus, eu pensei que hoje fosse escapar dessa, vai. Com esse cabelo loiro, você não quer ser vista? Quando o Boni foi no programa do Jô, eles não falaram que eles eram inimigos. Você sou visto por onde? Pela imprensa. Pela imprensa não, pela internet. Imprensa de internet. Ah, não, imprensa é o que imprime. Você viu pela internet. A gente não pode considerar. Vamos lá, vai, fala, o que mais você quer saber? Eu não posso terminar minha pergunta? Não, porque você tá procurando a pequenininha, a sacanagenzinha pra me pegar pra falar de um cara que eu adoro. Não quero que você fale mal de ninguém. Você quer, você não tá querendo uma resposta assim? Você tá querendo pegar uma curva, uma pequena sacanagem? Não tô afim de perder meu tempo. Tá brincando comigo? Tô falando pra você que não vou mais falar. Tá desculpado. Desculpa. Me conta uma coisa. Beleza, vou-se embora. Pode sair, pode ir. Essa foi Maria Gabriela. Obrigado, beijo. Ela não falou comigo. Me odeia.